Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me vê chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivia São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivia Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivia Que prazer é ver vocês Depois de algum tempo Mas isso é uma alegria pra mim Sem dúvida alguma que Todo esse amor Gera mais esse amor O amor é uma coisa que acontece aqui E gera uma coisa ali Sempre coisas maravilhosas O amor é o que vale na vida Só Como vai você Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu queria só saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você 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 Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Gostei? Então vamos lá pra valer, né? Como vai você? Que afinado, né? Você Que afinado, né? Amém. 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 Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim, eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela é esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu hoje quando falo de amor, eu quero falar sempre do amor na sua forma maior, na sua forma olhando só o seu lado maravilhoso. Esse disco, por exemplo, que é um disco em homenagem a Maria Rita. Existe uma grande preocupação minha de não falar de dor nas histórias de amor que eu conto nas canções. Mesmo nas canções que eu gravei de outros compositores, como no caso da Martinha, do Eduardo Laje e do Paulo Sérgio Vale. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa homenagem, ela fala de amor só, não fala de dor. Fala do amor bem sucedido, né? Que é como eu vejo o amor e como eu acho que o amor tem que ser. Eu acho que eu não acho só, não sou eu que acho, eu acho que todo mundo pensa que realmente o amor deve ser assim, né? Então, nesse disco, as canções falam sempre do amor bonito, do amor na sua forma maior, na sua forma eterna, porque o amor é eterno, o amor é eterno. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca capei pra tantas celebridades juntas. É, é verdade. Obrigado. 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 Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você É emoção E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Por você Não, pra valer Pra valer Mas como é grande O meu amor Por você Por você Tanta emoção No coração Já não podia ser contida Pois eu acabava de encontrar O grande amor Da minha vida Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Gata Já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Eu chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas o dia que eu Eu te amo 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 Mas o dia que eu Puder me encontrar Eu te amo O quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A Carta de Parque me lembra muito as minhas temporadas do Canecão A Jovem Guarda era uma grande produção, mas uma grande produção Que não custava uma grande produção Era o que acontecia no rádio Então o que acontecia no rádio Quer dizer, o rádio era o áudio da Jovem Guarda Ou a Jovem Guarda era o vídeo do rádio O que estava acontecendo de sucesso no rádio Normalmente era o que a gente apresentava na Jovem Guarda Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar E desse jeito Me provocar Você não sabe de onde eu venho O que eu sou Eu sou terrível E o que tenho E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Que bom mesmo Pra derreter Carota que andava do meu lado Pra ver que eu ando bem repressado Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Sou taxista Sou taxista Tô na rua Tô na pista Não tô no palco Mas no asfalto Eu sou um artista Sou taxista Tô na rua Tô na pista Não tô no palco Mas no asfalto Eu sou um artista Se você Pretende Saber Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entrei no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância Se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente ia encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais passar Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Passar Mas as coisas passam E passam cada vez mais depressa Numa canção daquela época Erasmo e eu Já dizíamos Ponteiro marca 140 Árvores passam O tempo passa Estou lá 150 por hora 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 Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar Nada vai mudar Meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum Chuva fina No meu para-brisa Vento de saudade No meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva No meu para-brisa Vento de saudade Vento de saudade No meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Eu sei Eu sei Tô correndo em ponto dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na manga Eu sei Todo dia na estrada Todo dia na estrada Eu sei Todo dia na estrada No volante eu penso nela Já pintei Já pintei num para-choque Um coração No novela Meu bem, qualquer instante Que eu fico sem te ver Aumenta a saudade Que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem Você ainda me pede Você ainda me pede Que é pra não correr assim Meu bem Eu não suporto Mas você Longe de mim Por isso Corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem Parei na contra Não Percebi então Que o seu olhar Alguma coisa Me dizia Não Tanta coisa linda Tudo aquilo Que meu coração queria Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Sem dúvida Jovem Guarda é uma grande saudade Jovem Guarda e saudade é um sinônimo É Parei na contramão Parei na contramão Fizendo o freio Um perecendo ao coração E parei Mandei Mandei meu Cadillac Tomei meu Cadillac Tomei meu Cadillac Tomei meu Cadillac Com certeza eu usava O Cadillac Quero buzinar um Cadillac Quero buzinar um Cadillac Baby Baby Clécio, saxofone e solo E olha logo ... Logo uma garota fez sinal para reparação Meu Cadillac No meu Cadillac fez questão de passear passou Não sei o quê Comes Mas eu não Adrietei O Cadillac O Bruno quis andar No Cadillac Catal Lado finalmente fica tronto Lavado, bem pintado, consertado O meu coração Na hora exata de trocar O cara é um beck, meu coração se torna o beck O cara é um beck, meu coração se torna o beck Desculpem, mas agora eu... Vamos embora! Vai! Vamos, Zé Zé! Vai! Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Várias coisas, belos dias Várias coisas, belos dias Várias coisas, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias 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 Eu era diferente, claro Ou pelo menos me vestia diferente Valeu Vai valer sempre Mas tudo aquilo é apenas uma Ou tudo isto é apenas uma amostra De um momento maravilhoso Da nossa vida Momento em que o sonho e a realidade Ocupavam O mesmo espaço, o mesmo lugar Corações pulsavam No ritmo alegre do iê, iê, iê Claro que eu estou falando da jovem guarda Ou nas baladas românticas Baladas que falavam do sonho comum Milhões de jovens A namorada O carrão O beijo na namorada No cinema Ou no carrão Mas isso foi apenas um Um tempo em que É que os rapazes ainda pagavam O milkshake das meninas Tempos de longos, suspiros Grandes amassos Aliás, amassos que não podiam passar das dez Os beatles cantavam Yesterday E a jovem guarda cantava A gatinha manhosa Os beatles cantavam Help E Erasmo Carlos Arrebentava Com a festa da nova Belos tempos Belos tempos Belos dias Aliás, a festa de arromba É o retrato cantado Da jovem guarda Na plateia do teatro record As meninas gritavam E choravam A emoção de verem seus ídolos de perto Tudo isso Será sempre um momento Presente na minha vida Na vida de quem viveu E desfrutou de todo aquele momento O momento é que O momento é que O gosto daquela fruta Chamada juventude De vez em quando A gente vai sentir na boca Doce Como uma gota de mel Toda vez Que nos lembrarmos Ou escutarmos Uma canção Da jovem guarda Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la Seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção A primeira vez Em que eu te vi Eu nunca me esqueci Daquele dia Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Bem do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar A natureza A alegria E a felicidade Com certeza Lá nesse lugar O amanhecer é lindo Flores festejando Mais um dia Que vem vindo Então eu acho que o paraíso Ele é feito de amor Em primeiro, segundo, terceiro Até décimo lugar É feito de amor Porque o amor Sem dúvida alguma É O que vale na vida O resto é O resto são detalhes O amor O amor é a coisa mais importante Não há nada mais importante Que o amor Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo Tempo em sua vida Eu vou viver Eu uma vez pensei Eu sempre quis fazer uma música Que falasse do amor Na sua forma maior Detalhes é uma canção de amor Que fala do amor Mas ele fala de uma história E E E eu hoje Vejo que Um dia eu consegui fazer Uma canção Que falasse do amor No seu todo No amor Na sua forma maior Em todos os detalhes Em todos os detalhes Então uma dessas canções Eu acho que é o de Te amo tanto Outra é o grude O grude um do outro O amor sem limite As canções desse disco Eu acho que nesse disco Eu estou falando Do amor em sua forma maior Em sua forma Total, plena Pra dizer mais uma vez Te amo Como estou dizendo Agora Eu disse Digo E vou dizer A minha vida toda E depois da minha vida toda também Porque o amor pra mim Ele não é Uma coisa Que pertence só A vida material Tanta coisa Tanta coisa Em minha vida Eu conheci E com a vida Tanta coisa Eu aprendi Hoje eu sei Mais do que antes Mas eu creio Em tudo Que vem de ti Te creio Te peço Jesus Te falo Nas preces Nas preces Jesus Te apresses Não tardes Tu és A verdade Jesus Vou seguindo Vou seguindo Meu caminho Sem parar Mas eu paro Muitas vezes Pra pensar E pensando Pensando no que um dia Você disse Continua a caminhar Te creio Te creio Te peço Te peço Te falo Nas preces Jesus Te apresses, não tardes, Jesus Tu és a verdade, Jesus Tanto amor eu trago no meu coração E os meus passos caminhando em frente vão Sei que tenho que seguir, estou seguindo Segurando a sua mão Te creio, te peço, Jesus Te falo nas preces, Jesus Te apresses, não tardes, Jesus Tu és a verdade, Jesus Amém 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 Do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Havia tanta paz no seu olhar, e amor no seu sorriso de menina, O sentimento a gente não domina, quando se percebe um grande amor. Percebi então, que o seu olhar, alguma coisa me dizia. Hoje eu quero falar do amor na sua forma eterna, na sua forma infinita, na sua forma transcendente. Pensei em que essa música se chamaria a primeira vez em que eu te vi. Mas depois eu vi que o nome dessa música realmente é o Grande Amor da Minha Vida. É, que lindo. É. A primeira vez em que eu te vi Eu nunca me esqueci daquele dia Tão cheio de ternura e de alegria Começava o nosso grande amor Havia tanta paz no seu olhar E amor no seu sorriso de menina O sentimento a gente não domina Quando se percebe um grande amor Percebi então, que o seu olhar, alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda Tudo aquilo que meu coração queria Tanta emoção no coração Já não podia ser contida Pois eu acabava de encontrar O grande amor da minha vida Essa canção é uma canção Aliás, as canções desse disco são todas verdadeiras. Não tem nenhuma história criada, uma história fruto da criatividade, não. Essa canção, por exemplo, é uma narrativa realmente do meu encontro com a Maria Rita Como eu conheci a Maria Rita e como tudo aconteceu. O Grude é o retrato da gente É o retrato da gente Essa canção é o retrato cantado da gente Na verdade, todo mundo sabe que a gente é assim Que eu vivo grudado em você Você grudado em mim Que aonde eu vou, você vai Nem pergunta onde é É que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste Quem chora primeiro sou eu Se eu me zango Você é quem briga E defende o que é meu Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente Se beija e se abraça Essa canção, por exemplo, é uma narrativa realmente do meu encontro com a Maria Rita Como eu conheci a Maria Rita e como tudo aconteceu com a Maria Rita e o meu time. Aonde eu vou, você vai É que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste Quem chora primeiro sou eu Se eu me zango Se eu me zango Você é quem briga Você é quem briga Defende o que é meu Nosso amor Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente Se beija e se abraça Nosso amor é a coisa mais linda Nosso amor é a coisa mais linda Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente Se beija e se abraça Se beija e se abraça Eu não me acostumo sem seus beijos E não sei viver sem seus abraços Aprendi que pouco tempo é muito Se estou longe dos seus braços E por isso eu te procuro tanto E te telefono a toda hora Pra dizer mais uma vez te amo Como estou dizendo agora Como estou dizendo agora Eu sou mais apaixonado Meu amor você é minha vida Sua vida eu também sei que sou Cada vez mais juntos Cada vez mais juntos Quem procura por você Você sabe onde estou Olha eu te amo tanto E você sabe Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar a todo instante No seu rosto esse sorriso Eu douce Eu sou capaz de tudo se preciso Qualquer coisa nessa vida Pra ficar um pouco do seu lado Todo mundo diz Que não existe ninguém mais apaixonado Meu amor, você é minha vida Sua vida eu também sei que sou Cada vez mais juntos Quem procura por você sabe onde estou Olha, eu te amo tanto e você sabe Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar a todo instante No seu rosto Esse sorriso Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Existe uma grande preocupação minha De não falar De dor Nas histórias de amor que eu conto Nas canções As canções falam sempre do amor Bonito, do amor na sua forma maior A sua forma eterna Porque o amor é eterno O amor é eterno Então eu acho que o paraíso Ele é feito de amor Em primeiro, segundo, terceiro Até décimo lugar É feito de amor Porque o amor sem dúvida alguma É o que vale na vida Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei Que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Curar esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Quem ama Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte Que existe Que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Obrigado 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 Por todo esse carinho Por todo esse amor Obrigado por vocês Tão maravilhosos Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Obrigado 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 A todos Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Se beija e se abraça Vivo por ela Bom dia, Roberto, muito obrigado Obrigado a você Obrigado a vocês todos Foi um prazer grande Prazer é meu Obrigado.